Fala galera, beleza? Bem vindo a mais um vídeo aí de caçada, se você chegou aí no canal agora já vai se inscrevendo, deixa o teu like, compartilha amigos e vamos nessa, hoje a gente vai lá na feira de peixinho, vamos ver se vai chover gamers aí, tá chovendo, tá chovendo, toda vez que chove a gente tem um pouquinho de sorte, vamos ver se a gente vai conseguir pegar alguma coisa legal aí pra coleção, beleza? Vamos nessa. Chegamos aqui na feira, a feira ela fica no cruzamento, na verdade ela fica na avenida, eu acho que é a avenida Brasília, avenida Brasil, sei lá, é um negócio desse, eu não tô lembrando o nome da avenida não, sei que o nome dessa rua que eu tô aqui é Armindo Cardoso Moura, né, e ela corta aqui também a avenida Antônio da Costa Zevedo e pega outra avenida lá, então a gente tá aqui na feira, ela é uma feira relativamente grande, né, é, eu acho ela grande, e tá aqui ó, a gente já percebe aqui ó, tem fruta, tem iambi, macaxeira ali ó, verduras, acaba de moto me molhando, tem de tudo, bolacha crém-crac né, deu uma chuva e quando dá uma chuva é ruim que o esfeirante bota saco, né, ainda nem pra ver direito as coisas mas tá aqui, são 6 horas da manhã, 6 e 15 mais exato, vamos dar um rolê aí na feira, ver o que a gente acha legal, beleza? Vamos nessa, amigo Chapolin, tempo e moderno, um grande filme de Chapolin, Chapolin ali ó, Chapolin, VHS Esses revoros aqui, tá um pouquinho molhado, ó, o controle da Xbox, o controle da Xbox, do Xbox 360 Original Jogo de Xbox aí Originals Os LP aqui também Ó, Xboxzinho aí Peguei o moi agora Olha quanto Tepirinho quanto nele? 80 mil Ele não é meu plano não, padrão Eu vou ver a Tomeira agora, não é verdade o que veio Olha o que veio É dele, hein? É Foi aberto já 80 mil É dele? É não Muito verifico, meu Eu pego o meu convite, eu pego o convite, eu já deixo dentro dela, já instalado Quando você coloca na tomada, já aparece o convite, já aparece tudo É Olha a manha Isso que tá bonito, a imagem da porra Cargador aqui, tem um cargador Um cargador TV de tubo Daqui a pouco eu volto LP aí, ó Originais Aquele videogamezinho 99 mil e um Aqui, ó E aí, meu amigo Vinícius? Tava viajando, cheguei essa semana Olha a Needle Games aí, ó Beleza É, Needle Games aí na caçada Olha aí, ó Jogo de Xbox aí, ó Hoje, hoje a feira É, tem 40 jogos Tem 40 jogos na bolsa Tem 40 jogos na bolsa Choveu jogos, olha pra aqui, ó Cada coisa mais linda do que a outra Eita, rapaz Jogo de Wii Olha Olha aí Rapaz Olha aí 6 jogos de Wii Vídeo componente com a V, né E U, a barriga do sensor E a fonte E a fonte Olha aí Top de vinha Ainda vai com a nota de 20 dentro É, de 30 Tem 30 aí 50 mil aí, ó Quero mandar um abraço aí pra galera aí Do canal do Johnny Play, beleza? Aí, Nildo Games E brevemente Nildo Games, a lenda Vai dar uma entrevista Junto com ele, beleza? É, vai fazer um podcast Podcast com a gente Vai ser aquela conversa Aquele bate-papo Beleza? Peguei com ele aqui Com meu amigo Nildo Games Valeu Valeu, Nildo Olha, o cara tá com o Nintendo Wii ali, ó Quanto é, mano? Salveu Também no presente Dá pelo enquanto nesse aí Trezentos Trezentos Tá funcionando Trezentos reais É, tá completinho Peguei aí com meu amigo Nildo Games Paguei 100 mil reais a ele Isso aqui, galera Ele tinha anunciado no grupo dele Aí Ele anunciou Os jogos Acho que foi 80 Nem lembro, velho Sei que eu paguei 100 reais em tudo Né? Antes que alguém fale Ele pegou Lógico que ele pegou isso em feira E opa aí Os jogos Tá até bonitinho Esse aqui tá sem manual Mas tá novinho Esse Water Sport Eu acho que eu já tenho ele lá Bem novinho Conservado Os jogos Vem um vídeo Com cabo de vídeo Componente, velho Esse cabo de vídeo Componente eu vou usar O meu Wii Deu problema O cabo de vídeo Componentei Tava ruim Que só Bem 10 Só não tá com manual Acho Deixa eu ver Se tem algum com manual Até agora não É, nenhum Viu com manual Nenhum Mas tá de boa Isso é um baratinho Se a fonte Tiver funcionando também Aqui Vê o fonte Veio A fonte é original Nem vi Se era original Deve ser É original a fonte Fonte cabavei Barra censura Cine Eu peguei Isso aí Vamos andar Vamos andar Um pouquinho O jogo De Xbox É boy Fable 2 Eita Guild of 4 Primeiro Guild of 4 3 Mais efeito Mais efeito 3 Completinho Pô, eu gosto Vê Mais efeito Nove, nove Vê Pô, massa Vê Quanto faz Nesses dois Aqui pra mim Trinta nos dois Pra eu levar Nesses dois Eu já tava pedindo Trinta Eu já tava pedindo Trinta Aí eu trouxe Café Eu ia falar Vender Vinte e cinco Aí o troço Falou Faz vinte Trinta 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 Nesses dois Pra eu levar Pra não ficar liso Na época Quando eu comprei Eu paguei Cinquenta reais Em cada Eu vou levar Vinte e quanto Cada Vou levar esses dois Dois jogos Que eu gosto Pra caramba Fable 2 E o Mais efeito 3 Peguei esses dois jogos Paguei vinte reais Em cada O Metal Gear Solid The Phantom Pain E o Mais efeito Mas o Mais efeito Tava muito Arranhado Aí eu deixei lá O Phantom Pain Tá mais Conservado E o Fable O Fable Tá novinho Fable 2 Eu gosto Fable 2 Só um caramba Tanto do 1 Quanto do 2 Ó o que peguei Pra coleção Aí Tá manchando Aqui algumas Coisas Eu dei uma Cortada Por ali Que tava Meio Termitada Eu cortei Pra cá Peguei dois joguinhos Ali com Com Carioca Carioca hoje Trouxe uma Bolsa de jogo De Xbox Peguei dois joguinhos Aí com ele Tem impressora Aqui HD É aqui Eu acho Que tem mais Nada Não Mandando Pro lado Lá E eu Confesso Que eu Trouxe 50 contos Já tô Beleza Eu vou Comprar Um lanche E vambora Não vim Com muito Dinheiro Hoje Não Vim Com pouco Dinheiro Play dois Tudo certo Tá bom ele Só não deixei o cd Mas pode botar Na televisão Tá precisando Só uma imagem Agora aqui Ele levou uma pancadinha Se quiser testar Tem direito de testar Tá bom Play dois Tá pelo enquanto Tem Tá bom Tá rindo Tá rindo Tá rindo Quando tá bom Eu digo logo Tá bom Tá bom Tá rindo Tá rindo Então é desenrolado Mesmo Eu vou pegar Ninguém E o negócio Tá bom Tá rindo Tá rindo Tá rindo Tá rindo Aquele cabozinho é que esse banco Eu tenho um desse em casa Não tô nem um usei Olha o que eu achei aqui Uma fonte da sono Eita, essa foi aberta E o cara que abriu foi mal Deixa eu ver Essa daqui já foi Vamos andar, vamos andar Tem uma parquezinha aqui de bicicleta Vamos andar mais um pouquinho Batei aquele rando aqui na irmã Comer aquele pastilhinho O sapo tá ali, o sapo já tá ali Olha ali É, já tá aqui com ele Eu já vim aqui pra tu pagar o meu? Ai não Achei que ia pagar o meu hoje? Tem que chegar mais cedo, né? É Tá aí sentado, né? Eu sentei primeiro Eu sentei primeiro e o fim é triste Fazer um lanche aqui Fazer um lanche O Josemar pegou um controle de máster ali, ó Daquele quadradinho Fui lanchar Mas assim mesmo Quanto tem de ser do cara Tava até bonitinho o controle que ele pegou Olha O cara quiser malhar aí, ó Vamos andar, vamos andar Vamos andar Embora que eu não tenha mais dinheiro nenhum, né? O fim é triste Vamos dar uma andada aqui, dar uma olhadinha Bastão ali do Capitão Caverna Capitão Caverna Tem aqui, ó Vamos afundar esse box Um Kinect aí Me dá uma andada O que é? O que é? Um Kinect aí O que é? O que é? O que é? O que é? Tem Luiz ali, ó É o segundo que aparece na feira hoje Cadê meu filho? Cadê? Cadê esse saco? Tá quanto, meu chefe? Aqui? Sim Você tá pegando tudo aí Mas é você Pode levar Pode levar Você não devolver o seu dinheiro na hora E o Itaipirim quanto tem? 120 para a venda 120 É pegando tudo É pegando tudo É pegando tudo Jogo de tudo aí Achar, galera É um jogo de máster Olha, não te interessa nada mais não, né? Olha, o Itaipirim Pegou um controlezinho de máster Eita, ele tá meio aberto aqui, ó Tá meio aberto? Na verdade É, tá meio aberto Mas tá bem até conservado, velho Abri o pavê 20, 20 polo Fala galera Do seu tempo Então, comenta aí também Bom, vamos lá É, essa semana O Nido tinha colocado, né? Posto a venda no grupo dele Algumas coisas lá de Nintendo Wii E aí eu peguei Falei com ele Arrematei lá E ele levou pra mim Uma fonte 110 Com uma fonte 110 Americana Ela tá até conservada Possivelmente pode até ser Que esteja funcionando Depois eu vou dar pra fazer um teste Nela Peguei essa fonte de Wii aí Eu peguei também Da Um ascensor aí Do Nintendo Wii Se em algum momento eu falei Nintendo Switch É porque eu tô com o Nintendo Switch Na cabeça do meu amigo Então me perdoe A confusão Da minha mente Colocar aqui de volta E aí Veio os jogos também, né? Sem as tudo Veio os jogos aqui Também conservados Eu já vi Deixa eu pegar aqui Veio essa Scooby-Doo Veio esse joguinho aqui Alguns jogos aqui Eu vou colocar a venda Outros não Star Wars 3 Nenhum deles Tá com manual Como vocês viram aí No vídeo da caçada Nenhum deles tem manual Tá vendo? Nenhum deles Wii Play Tá tudo novinho também Bem conservado E esse Water Sports Foi 100 reais Tudo aí Que eu paguei A meu amigo Nildo E Seis jogos de Wii Mais uma fonte Barra sensora Cabo AV Cabo componente Sem rei Foi bom E aí Peguei também Esses dois jogos aqui De Xbox Esse aqui foi com carioca Com Charles Isso aí Eu já peguei em feira Não combinei nada com ele De ele levar Nem nada Nem tinha comprado Nada a ele antes Como foi o caso de Nildo Nildo anunciou Durante a semana Eu fui lá Falei com ele Comprei E peguei na feira Já Charles não Charles eu encontrei Com ele lá Ele estava vendendo Muitos jogos De Xbox Eu até disse a ele Que se ele tivesse A The Witch Eu queria também Ele disse que tem um bocado Eu peguei essa The Phantom Pen Eu tenho esse jogo Para Xbox One Né Mas eu peguei ele também Para 360 Eu nem lembrava Que ele tinha saído Para 360 Depois eu lembrei Que Eu acho que eu tenho ele Para Play 3 também Possivelmente Esse daqui Eu vou colocar a venda Possivelmente mesmo Ele está bem conservado Eu tinha pego A Mars Effect 3 Mas ela estava Bem arranhada Eu não queria ficar com ela não Eu peguei esse aqui Que está bem conservado Quase não tem Mancha Nem nada Eu vou só dar uma limpada No CD2 Ele está um pouquinho sujo Só E a Fable Pô esse jogo É É da hora demais Fable foi o jogo Que eu joguei Na carência de Zelda Está bem conservado Está vendo E ela está completinha Também Com manual e tudo E aí Você vai dizer assim Para mim Como assim Foi o jogo Que eu joguei Na carência de Zelda Na época Que eu joguei O Fable Eu joguei ele No Xbox No Classic E joguei ele no PC E aí O que acontece Eu estava querendo Jogar um game Eu acho que o primeiro Foi no PC Foi aquele Fable The Lost Chapter Depois que eu peguei Um Xbox Destravado Foi que eu joguei Ele também De novo Não sei se eu tenho O primeiro Para coleção Enfim Aí eu Quando eu fui jogar Ele Eu estava naquela Tipo assim Eu queria jogar Um game Estilo Zelda Eu tinha jogado Zelda Twilight Prince Zelda Wind Waker Primeiro Wind Waker Twilight Prince Eu sempre gostei Muito de Zelda E aí eu Eu estava querendo jogar Uma parada parecida E aí foi quando Um amigo meu Pegou para mim E disse Meu irmão Eu estou jogando Fable Estilo Zelda Coisa e tal Você começa com O personagem criança Depois vai ficando Adulto Forte E coisa e tal E assim cara Aí me chamou a atenção O comentário dele E eu comecei a jogar O The Lost Chapter Eu acho que é isso É o último capítulo Não estou lembrando bem E cara Quando eu comecei a jogar Realmente o jogo Ele é muito bom Eu gostei dele Para caramba Joguei até o final Cheguei a zerar ele Depois joguei ele No Xbox E aí Por diante Eu fiquei Meio que Fissurado Todo o Facebook Que saiu Eu queria estar jogando E realmente O jogo Ele é bom Ele é bom Tem uma parada No 1 Que eu acho Bem interessante Que é se você Fizer a missão Começar a judiar Da galera Bater Coisa do tipo Você vai ficando Com uma ergaia Na meia da testa Você vai se transformando Em meio que Num demônio E se você Ajudar a galera Você fica com a Aureola Eu acho que é a Aureola Não sei o nome Direito daquilo Mas aquela parada De anjo E você fica com ela Ali E cara O jogo Realmente Ele é O primeiro Ele tem um aspecto Bem legal Porque começa Realmente O personagem De criança E você vai jogando Até no final Do game Ficar com ele Adulto E bem Até mais velho E coisa do tipo É um jogo Extremamente Fantástico Posso ser que até Traga aí Depois uma gameplay Dele Vai depender Deixe comentário Se vocês querem Gameplay de Fable Se tiver aí Uns Sei lá Uns 50 comentários Dizendo que quer Hashtag Fable Aí a gente faz Mas ele é um jogo Que é Ele é grande Ele é um pouquinho Grande Para você terminar ele E é muito Bom É um RPG de ação Bem da hora Na minha opinião RPG de ação Bem da hora Eu confesso Que eu gostei Muito Do 1 O 2 É legal O 3 É Eu acho Que é um Dos mais É mais ou menos Mas o 1 É muito bom O 2 Também é legal Não é ruim não Eu gosto Também do 2 Então Peguei aí O Fable Peguei aí O Metal Gear Esse Metal Gear Cara Tô jogando ele No Xbox Desde que ele lançou Tô brincando Mas eu peguei Ele uma vez Pra Xbox Comecei a jogar Passei ali Mais 20 horas Jogando ele Depois parei Ele é um jogo Extremamente grande E tem muita missão Assim Que é legal Tá ligado Mas assim Eu não O Metal Gear Mesmo que eu gostei Foi o 1 O 3 E o 4 O Metal Gear Solid Na verdade Ali no Playstation Só quero dizer Que ele é o primeiro Mas ele não é Teve com o Nintendinho Também Mas é o Metal Gear Solid Que eu gostei muito dele O Metal Gear 4 Meu irmão ali É uma obra-prima Do caramba Até hoje Eu tenho vontade Eu não sei Por que A Sony Não relançou Um jogo desse Não foi relançado Não foi relançado Para Playstation 4 Nem Nem E eu acho Que se sair Seria um gráfico Da hora Eu tenho Várias Cópias dele Aqui Inclusive tem até Uma que eu estou Colocando na venda E é Para mim É um dos melhores Metal Gear Que já foi feito Metal Gear Solid 4 Para mim Para mim Não sei se Para o resto Da galera Vale a pena Também Mas para mim É muito bom E o The Phantom Pain Também É bem legal O Metal Gear Solid 4 Eu pretendo Um dia Zerar ele Normal Por que Porque quando Eu peguei O meu Playstation 3 Eu peguei ele Destravado Eu não tinha jogo Naquela época Era um Destrave Eu não sei Como é que está O Destrave Mas naquela época Era um Destrave Diferenciado E aí Foram dois jogos Que eu joguei No Playstation 3 Que eu zerei Mas estava Destravado Eu jogava off Eu não ganhei Medalha nenhuma Que foi o God of War 3 E o Metal Gear Solid 4 Esses dois jogos Depois eu comprei Eles originais Quando eu peguei O Batman Cine E ele precisava Da atualização Coisa e tal Eu tive que Formatar o meu play Atualizar E foi para o espaço Destrave E aí O que acontece Aí eu Não joguei mais Mas são jogos Que eu quero ter Lá na PSN Como finalizado Até hoje E eu pretendo Um dia jogar ele Até o final Eu joguei O God of War 3 Eu cheguei a jogar No Play 4 No Play 4 Eu joguei ele de novo No God of War 3 E zerei ele No Play 4 Mas no Playstation 3 Eu não joguei novamente Eu pretendo jogar ele Um dia Até o final Tanto no Play 3 Tanto o Metal Gear Quanto O O God of War 3 São dois jogos Extremamente O Playstation 3 Ele é um videogame Que tem uma biblioteca Fantástica Eu tenho um aqui Na coleção Eu gosto pra caramba De jogar ele E faz tempo Até que eu nem Nem jogo muito nele Mas um dia Eu pretendo terminar ele Aí Ele O Xbox 360 Também Eu tenho ali na sala Mas Eu tô jogando pouco Jogo mais os Jogos mais antigos Tô jogando mais jogos 2D Do que jogos Mais atuais Recentemente Tô jogando mais 2D O Saturnão Que eu digo Aqui Tá comendo Esse aí Tá comendo As horinhas de gameplay O Saturno E o Famicom Tá até aqui O Famicom Também Tá ali O Famicom Eu gosto também De só um caramba De jogar nele São consoles Que eu curto Pra caramba Sega Saturno Super Nintendo Mega Drive Mega Drive Eu joguei Um final de semana Inteira De férias Eu joguei Bastante coisa Dele aí Tava com Ever Drive Joguei bastante Coisa nele E é isso aí Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Espero que vocês Tenham gostado Dessa caçada Agradeço De coração A galera Que compartilhou A última caçada Que a gente fez Eu agradeço Demais Você que compartilhou Curtiu Que jogou Lá nos grupos Do Whatsapp Muito obrigado A galera Que se inscreveu Agora há pouco Agradeço Sejam todos Bem vindos Teve muita inscrição No vídeo Da última caçada Eu agradeço Demais A galera Que se inscreveu Queria agradecer Aos membros Do canal A galera Que ajuda A gente De forma financeira Quem é membro Quem ajuda Através do Pix O Pix Fica aí Sempre na descrição Do vídeo Eu queria agradecer Demais A galera Que ajuda Através do Pix Obrigado Mesmo E galera Dois avisos Rápido A gente tem Um grupo Que é um grupo Que para quem Faz parte Ali Quem ajuda Mais o canal Sempre está ajudando A gente aqui E para a galera Que é membro Do canal Também Eu estou Colocando esse grupo Embora que eu uso Pouco o Whatsapp E tem um grupo Também de vendas Que a gente Sempre está postando Algumas coisas Lá Mas aí Se você fizer Alguma negociação No grupo de venda Saiba que é Por conta e risco Tem que saber Pedir referência Da galera Lógico Que tem uns vendedores Lá Que eu já conheço E os caras Vendem São sérios Para caramba E por aí vai No grupo de vendas Tudo que eu estiver Anunciando lá Se você é membro Do canal Ou se você Ajuda o canal Através do Pix Já há seis meses Pode mandar lá Um alô Para mim Estou seis meses Sendo membro Do canal Estou seis meses Já contribuindo Através do Pix Manda um alô Lá Que a gente Dá um desconto Sempre dou ali No máximo 20% Desconto Para a galera Que ajuda o canal No mínimo Dez Vai depender Muito de quanto Eu peguei o item Quanto eu peguei o item Mas no máximo Ali a gente Sempre dá um desconto Para essa galera Que está ali Sempre está Ajudando a gente De forma financeira Então É uma forma De retribuir Para essa galera Que vem ajudando a gente Se você tiver interesse Em alguma coisa Sempre está anunciando As coisas lá no grupo Essa semana Saiu um Mega Drive Bem filezinho Saiu lá Saiu um Play 1 Da caçada Já foi para o espaço Vendi ele Ligeiro demais E é isso aí Se você tiver interesse Em alguma coisa Tem esse grupo De vendas Aí também Quem é membro A gente sempre Dá um desconto Bacana Para quem é membro Aqui do canal Beleza Mas para quem é membro Assim Que já contribui Há um tempo Seis meses Ali no mínimo Eu dou um desconto Bacana É porque tem gente Que entra agora Com esse tal Aí começou a ser membro Esse mês Já quer Tem uns caras Que é uma onda Teve uns caras Que eu acho Que É O cara entrou No canal Começou a ser membro Pede o desconto De 70% Meu amigo Nem choque Ter essa liquidação De 70% Meu amigo Tu começou agora Sendo membro Aqui do canal Já quer 70% De desconto Eu não dou Então eu nem perco o tempo Com relação a isso A gente já vende Negócio baratinho Com preço ali Bem em conta Para a galera Comprar mesmo Então Nem barganhe muito Porque você vai perder A verdade é Se você barganhar Demais ali Você vai perder Porque eu vou dar prioridade A outra A outra pessoa Então É aquela coisa Bota um preço Já para vender Eu não tenho interesse Em estar entulhando Coisa aqui Eu boto com preço Para vender Então Não barganhe muito não Agora quem é membro Do canal A gente dá um desconto Aí Se for mais tempo Seis meses aí A gente já está dando Um desconto bem legal Ele teve um cara Que perdeu Filimento ele perdeu Eu tinha anunciado lá Um negócio lá Bem baratinho Ele ficou barganhando Barganhando Aí chegou outro Não barganhou Aí ele Não sei o que Meu amigo Você não fechou o negócio Comigo Você não disse nada Você ficou barganhando Foi triste para você Então Não perde tempo não Não perde tempo não Beleza Forte abraço aí a todos vocês Fiquem todos com Deus Valeu Falou Fui Choose your destiny Test your might